Cara, tô pasmada, tô pasmada, tanto tempo querendo pegar um passarinho, vou enchendo d'água, vontade de comer uma carlinha fresca, tanto tempo tô caindo um passarinho lá fora e olha hoje o que aconteceu aqui em casa, aqui em casa aconteceu uma coisa dessa, eu nem acredito, nem dá pra acreditar, tem duas noites que eu não dormo, tanto preocupado, tô com o olho abatido, cansado, mas tô aqui pensando na vida, o que aconteceu comigo, cara do céu, darei pra acreditar, olha lá, o que apareceu na minha casa, na minha frente, não dá nem pra acreditar, eu tô doido, olhando pra isso o dia inteiro, ele vira, eu dou uma olhada, até não respirar, eu tô observando, bagulho é louco, hein, cara, tá louco, nem dá pra acreditar. E aí A televisão do Niquinho hoje, hein, né, tá louco, nem dá pra acreditar. A Jane acabou de chegar, meus amores, não gravei nada cedo, a ração dos cachorros acabou, estão com fome até meio-dia, como eu também, esperando a Jane chegar, porque o gás acabou também. Eu não tô andando ainda, meus amores, tem vinte dias e eu fui levantar, minha barriga começou a doer, levantar de uma vez, então vou ter que ter mais cuidado. Aí a Jane pegou o papel lá no... como é que é o nome, Jane, do papel que você pegou? Pegou a biópsia lá, um homem enorme, um outro grande e... Enfim, era pra mim ter voltado pro hospital pra eles verem como é que eu tava e eu não fui, mas tá bom. Aí ela chegou, meus amores, tá indo lá comprar ração primeiro, pros cachorros, e eu vou me arrumar e vou buscar o gás junto com ela. Ela comprou essas coisas aqui, escura, mas a Cindy, vai lá, Cindy, vai lá pra lá. A Cindy saiu. Narine, depois você traz, depois vai lá, vai lá, vai comprar ração. Vai comprar ração, sem chegar aí eu abro. Os cachorros já saiu, meu Jesus, tem misericórdia de nós. Então o gás acabou, meus amores, na tarde da manhã. É 13 horas, eu não almocei ainda, um e pouco, mas eu não almocei ainda, mas eu tô comendo fruto. A Jane comprou essas coisas lá, comprou esse repelente, uma pomada minântula. Comprou sete sabonete, bem cheiroso, muito gostoso esse sabonete da Lux. Esse também é bom. Comprou um creme sem enxague pra cabelo. Cinco creme dental, três desadorantes desse aqui, meus amores, desadorante bem bom. A gente gosta bastante, sempre compra naquela farmácia lá em Moarama. O repelente vai ser bem útil, aqui tá um monte de gente com dengue aqui. Eles passam veneno nas ruas. Deus abençoe que resolva. Comprou remédio de colesterol. E o remédio de colesterol já tinha acabado, ela comprou duas caixas. E um absorvente. Desse aqui que vem de dezesseis absorventes, né? É bem em conta lá. Comprou também o shampoo. Esse shampoo aqui é bem bom, meus amores. Ele é da escala. Ele é de babosa pra cabelo cacheado. E bem... Eu acho que tava bem... Bem barato. Porque pra Jane ter comprado, né? Deveria estar na promoção. Então, essas coisas aí que ela comprou na farmácia. Ela foi pegar o meu papel lá. No hospital. Eles não queriam entregar, não. Não, ela vai ter que vir aqui. Não, é... O médico, ela vai... Mas ela tem que passar pelo médico. O médico, ela vai passar pelo médico lá em Mariluz mesmo. Aí eles entregou. A Jane ficou muito preocupada na hora que eles falaram isso. Que não queriam entregar, né? Então... Eu acredito que se Deus quiser, não há de ser nada. Aí ela foi comprar ração de bis. Mas daqui a pouco nós vamos comprar o gás. Buscando o gás lá... É mais em conta. Economiza dez reais. Aí, meus amores, o cachorro ficou sem comer. E eu comi fruto. Aí eu catei minha panela de arroz. Tava guardada. E dei tudo pra eles. E eu dei meu almoço pra eles. Que eu como fruta, né? Eu gosto de fruta. Arroz que era pra esquentar, pra comer. Eu dei tudo pra eles. Aí ficaram mais tranquilos. Mas a Jane já correu lá pra buscar a ração. Porque... Ficar sem ração, deu medo. Dá até medo. Já tô pronta... Pra ir lá embaixo comprar o gás. A Jane vai... Colocou o cabo da bateria. Bateria, Jane? Ainda não? Não, não coloquei não. Tá. Vou abrir aqui na chave. A gente sempre abre no controle, meus amores. Mas quando não tá... Falei. Sim, meu bem. Vou abrir. Pera aí. Aí, graças a Deus, um dia pra cá, nós aprendemos a tirar o cabo da bateria. Agora acabou o sofrimento. Bora? Bora? O que eu ia pra trás? Que a gente tá lá atrás com dois cachorros grudados nela. Lá atrás do carro. Pode ir! Eu olho na câmera e olho atrás e ainda no retrovisor. Falei. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí meu pai ganhou, ele mandou eu ir lá buscar Pediu pra mim ir lá buscar Só que daí a gente ia fazer vitamina e o leite azedou Aí minha mãe tá fazendo doce de leite azedo Doce de coalhada que fala, né mãe? Doce de coalhada, é uma delícia, gente Coloca aí nos comentários se você gosta de doce de coalhada Porque eu adoro Eu ponhei pouco açúcar dessa vez, meus amores Pra ficar só um melado assim que não seja muito doce E o gostoso, a coalhada deliciosa Com aquele sabor maravilhoso Então o segredo é não ponhar muito açúcar Deixar ele secar e virar um mel assim que não seja doce demais Terminou, meus amores, o doce Olha que delícia que ficou, ó Doce de coalhada Ó O aquinho tá ali, ó Ó, meus amores, que gostoso que fica Fica bem docinho Embaçou tudo Com aquele meladinho ali assim, ó É, de comer ele com um pouquinho de mel Fica muito bom Muito gostoso Meus amores, terminou Um doce de coalhada delicioso Falar pra Jane que tem aqui pra comer Da outra vez eu não comi tudo, meus amores Ela que queria Porque a Jane, quando ela gosta tanto de doce Se você não deixar pra ela o suficiente Ela vai procurar, ela fala Você comeu tudo Viu? Tá comendo doce? Você fala que eu comi tudo Porque você gosta demais Meu amores, já coloquei O caneco pra amolecer aqui E tirei o doce, põe na geladeira Quando a Jane chegar aqui Ela fala A mãe comeu tudo o doce Porque a Jane, ela é assim Ela tem que comer 80% do doce Se ela não comer Ela disse que eu comi tudo Vocês viram, né? A Jane já gravou Falando que eu fiz gelatina Olha aí Gelatina E o doce tá aqui na geladeira Eu já comi A Jane já comeu Já é a noite E a nega tá no portão Vou ter que abrir pra ela De onde tá sol Ela chora no portão Ô nega, vai entrar? Vamos ver se vai entrar mesmo Dorinha e o Valente Tá os dois sentados no portão Já um bonitinho No meio da noite Cuidando da quintal Mamãe Tá cuidando Meus amores Põe aí Lavei o tapete Coloquei pra lavar na máquina E põe aí no chão Eu gosto de tapete no chão Na perda pia Vem comprar uns tapetes Bão ainda Logo eu vou comprar Um jogo bem bonito Colaco Não tá na hora Você ir dormir lá fora Não, meu filho O que você quer ter aqui dentro? Hã? Tá manhoso, hein? Bateram nele lá O cachorro E ele ficou manhoso Quer estar bem de casa Quer carinho Tá doendo? Já tá sarando, meu filho Olha aí Não tá? A gente tá dando antibiótico pra ele Não tá dando antibiótico pra ele